E Goiânia recebe o Roadshow, um evento que apresenta os novos modelos de máquinas para a construção. O evento acontece em 11 estados brasileiros entre junho e julho. A empresa goiana Locagin recebeu os novos modelos de pás carregadeiras da JBC durante o evento. A Locagin, que é distribuidora exclusiva de máquinas pesadas da JBC aqui em Goiânia, aqui em Goiás, aliás, tem como objetivo promover a venda e alocação de máquinas para o setor da construção e mostrar também aos clientes as novidades tecnológicas, a segurança e a potência dessas máquinas. Durante o lançamento, dois modelos de máquinas foram vendidos.